Fala aí pessoal, e esse é mais um vídeo para você que curte grafite, mais um grafite vlog, e nesse grafite vlog vou fazer um rolezinho e aproveitar, vou ver se eu acho um spot para fazer fazer um graf, vou levar vocês comigo, um amigo meu que é fotógrafo, entrou em contato, falou que também vai colar, então vai ser um role bem da hora, e antes de começar o role, quero mandar um salve para um brother que é inscrito aqui no canal também, o Rafael Tinta, ele fez uma live lá no perfil dele do Instagram, me convidou para um bate-papo bem da hora, mano, obrigado pelo convite, tamo junto, e para a galera que tiver curiosidade como foi esse bate-papo, primeiro comentário fixado, vou deixar o link do perfil dele, para a galera que quiser dar um check lá, então é isso daí, vamos para o rolé, e... Então, se liga no spot, olha a vista, O pico é esse daqui, já vim aqui há muitos e muitos anos, vou fazer um grafzinho, meu brother já está lá, já fez uns cliques aí da hora também, Pode botar o link do teu Instagram lá? Pode! Então, vou botar o link do Instagram dele também, vocês vão dar um check nas fotos que ele fez aqui, no lugar super irado, e eu vou renovar um trampo que eu fiz há muitos e muitos anos, eu sei que muitos de vocês aí não curtem, que eu fique apagando os trampos, mas, esse daqui eu acho que já tem, olha, tem um aqui de 2015, então, esse trampo meu aqui, da mesma época, então, vou renovar aqui, porque tem muito trampo próximo, para não passar por cima, então, vocês vão acompanhando aí, e vamos que vamos! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! É, deixa eu dar uma acelerada nesse processo aqui, vamos usar um, vamos usar um fat cap, no murinho, chapiscadinho, também dá sim, e aí, e aí, Se inscreva no canal 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 Galera, muito obrigado mesmo Pra todo mundo que tá chegando aí Seja muito bem-vindo Pra você aí que deixa like Cara, muito obrigado Obrigado de verdade E o trampinho tá fluindo aí Tá ficando bem da hora Morinho chapiscado é sempre um desafio E vou pro contorno e vocês vão acompanhando aí E 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 aí Então é isso daí meus amigos Esse foi meu Esse foi o meu grafite vlog Esse foi o meu grafite vlog de hoje Espero muito Muito mesmo que vocês tenham curtido Confere como ficou persona aí Um forte abraço E até o próximo vídeo Pai E aí E aí E aí E aí E aí E aí